Bom dia, bom dia os vereadores, bom dia aos funcionários desta casa, peço o primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Bom dia a todos, 15 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, peço que faça a leitura. 19ª Legislatura, sessão ordinária do mês de março, 1ª reunião ordinária de 5 de março de 2024. Projeto de lei do 160, barra 2024, do excelente senhor vereador, Jackson Wagner dos Santos Barbosa e Marcos Vinícius de Moraes Guimarães, dispondo sobre a implantação de pre-ground adaptados para crianças com deficiência e ou mobilidade reduzida nas áreas públicas de lazer situado no âmbito do município do Duque de Caxias. Indicação número 7086, barra 2024, do excelente senhor vereador, Alex Francisco Alves, solicitando ao excelente senhor prefeito um estudo no sentido de disponibilizar vagas para que mulheres vítimas de violência domésticas e familiares possam comercializar produtos em feiras livres e postos de venda regulamentados pelo Poder Público Municipal. Indicação número 7092, barra 2024, da excelentíssima senhora vereadora Fernanda Isabel da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito realização de multirão de limpeza, incluindo capim e varreção em toda a extensão da rua Barão de Ladária, bairro Jardim Balneário Ana Clara, segundo o distrito desse município. Indicação número 7096, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito de recapeamento asfáltico, incluindo a operação Tapa Buracos, em toda a extensão da rua Pompeia, principalmente na altura do número da lote 16, quadra 12, confluência com a rua Ipiranga, bairro Barro Branco, terceiro distrito desse município. Indicação número 7100, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador doutor Maurício, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de implementar sistema de drenagem, incluindo instalação de bomba elevada, na rua São Nicolau, localizada no bairro Pilar, segundo o distrito desse município. Indicação 7102, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Michel Alexandre de Gervais, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua São Francisco, localizado no bairro Vila Ideal, primeiro distrito desse município. Indicação número 7104, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, pintura de sinalização gráfica horizontal, para indicar faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Brasil, localizada no bairro Vila São Luiz, primeiro distrito desse município. Indicação 7105, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Sérgio Alberto Corrêa da Rocha, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, instalação de meio-fio e drenagem de bueiros em toda a extensão da rua XY, localizada no bairro Jardim Angá, terceiro distrito desse município. Requerimento número 5538, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto de Paula Dia Júnior, consignando moção de aplausos à justíssima senhora Sandra Reis dos Santos, sucessora do soldoso Joãozinho da Gomeia, presidente da EDENGO, matriarca do Axé Gomeia, e responsável pelo tombamento do terreno da Gomeia, localizado neste município, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência. Requerimento 5540, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador, presidente dessa casa, Celso Luiz Pereira do Nascimento, consignando moções e congredições à justíssima digital influência Ana Castro, por exercer suas funções com integridade, dedicação, alegria e excelência, habilidades essenciais em sua área de atuação. Requerimento 5543, do excelentíssimo senhor Clóvis Morão Magalhães, o Clóvinho, consignando moção de aplausos à justíssima doutora André Carolina Pena de Moraes, advogada e gestora em saúde, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência, perfil profissional, que rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento 5544, barra 2024, da excelentíssima senhora vereador, Deise Quaresma Ribeiro, Deise do Soudino, consignando moções e congredições à justíssima senhora Marcelo Augusto da Silva, em celebração e imprescindível trabalho que vem desenvolvendo, desenvolvendo, perdão, ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento 5546, barra 2024, da excelentíssima senhora vereadora, Deusa de Oliveira, consignando moção de aplausos à justíssima senhora Marisa Silva dos Santos, presidente da área de passista do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, em celebração ao imprescindível trabalho que vem desenvolvendo em prol da arte. Requerimento 5548, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador, de Ivaí Alves, de Oliveira Júnior, consignando moção de aplausos ao lucíssimo senhor Sérgio Locatel Barreto, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência, perfil profissional que rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento 5550, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner dos Santos Barbosa, consignando moção de aplausos ao lucíssimo senhor Almiro de Assis Santana, mestre Pelé, CC Capoeira Dendê, centro, por sua destreza, consciência corporal e habilidade para executar golpes precisos nas rodas de Capoeira. Requerimento 5556, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, consignando moção de aplausos ao lucíssimo senhor Gilberto Magalhães, segurança na UPA Sarapuí, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência, perfil profissional que rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento 5558, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Ivan Almeida, consignando moção de aplausos ao lucíssimo doutor Rinaldo Lopes Júnior, bacharão em direito e consultor técnico na Secretaria Municipal de Fazenda, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência, perfil profissional que rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento 5560, barra 2024, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes da Rosa Figo, consignando moção de aplausos ao lucíssimo senhor Jorge Roberto de Paula Pereira, mestre Jorge Pantera, Associação de Capoeira Filho de Deus, Sara Coruna, por sua destreza, consciência corporal e habilidade para exercer golpes precisos nas rodas de Capoeira. Senhor presidente, esse é o expediente. Um minuto de inscrições para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Michel Villanova. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos membros da mesa diretora, bom dia a meus pares, bom dia a toda imprensa, bom dia aos prestadores de serviço desta casa, bom dia ao público presente na galeria. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, autoridades presentes e cidadãos do município de Duque de Caxias. Hoje, venham a esta casa com um pedido urgente e crucial para o futuro de nossas crianças e adolescentes. Como todos sabemos, a proteção e o cuidado com a infância e a adolescência são pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equitativa. É com base nesses princípios que apresentam a indicação de número 7.024, barra 2024. O Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 60, proíbe qualquer forma de trabalho para menores de 14 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14. Além disso, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece uma série de direitos e garantia para as crianças e adolescentes, visando assegurar seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. No entanto, apesar dos avanços legislativos das políticas públicas implementadas ao longo dos anos, ainda enfrentamos desafios no combate ao trabalho infantil. É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda existam crianças e adolescentes submetidos às condições de trabalhos precárias, que comprometem seu desenvolvimento e sua qualidade de vida. Nesse contexto, o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil se apresenta como uma ferramenta fundamental no combate a essa grave violação de direitos. O Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, por iniciativa do Governo Federal, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho Infantil, tem como objetivo principal erradicar o trabalho infantil em todas as suas formas, garantindo o acesso dessas crianças e adolescentes à educação, cultura e à profissionalização. Portanto, é de extrema importância que o município de Duque de Caxias una-se a esse esforço nacional de combate ao trabalho infantil, por meio da adesão ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Nosso município poderá fortalecer suas políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, garantindo, assim, um futuro mais digno e promissor para as nossas crianças e adolescentes. Assim, solicito à mesa que seja oficiada ao Excelentíssimo Prefeito, solicitando um estudo para viabilizar a adesão de Duque de Caxias ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Conto com o apoio de todos os colegas vereadores e da sociedade civil organizada para que juntos possamos construir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. Dito isso, encerro a minha fala. Forte abraço a todos. Paz, saúde, união e amor no coração. Não haveram mais nenhum inscrito? Passamos para o segundo momento. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Vinte vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, peço que faça a leitura da ordem do dia. Décima aula da legislatura. Primeira reunião ordinária de 5 de março de 2024. Hora do dia. Hora do dia. Mensagem 012, barra 2023. Do excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei número 011, barra 2023, estabelecendo medidas para o processo de adequação da lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, lei geral de proteção de dados pessoais, no âmbito do poder executivo municipal de Duque de Caxias e dando outras providências. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 241, barra 2023. Do excelentíssimo senhor vereador Maurício Guimarães Nascimento, dispondo sobre assistência psicológica e social para famílias de vítimas de feminicídio no âmbito do município Duque de Caxias. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 567, barra 2023. Do excelentíssimo senhor vereadores Nivão Almeida e Alex Francisco Cunha Alves, alterando o decreto legislativo 824, de 26 de agosto de 2014, que institui o título Rubens Tinoco. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 577, barra 2023. da excelentíssima senhora vereadora Fernanda Isabel da Costa, concedendo a justíssima senhora Carolina Campos da Silva, a medalha honra ao mérito desportista. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 578, barra 2023, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner dos Santos Barbosa, concedendo a justíssima doutora Edna Raquel Rodrigues Santos, ou Geman, ou Tito Rubens Tinoco. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 579, barra 2023, da excelentíssima senhora vereadora Fernanda Isabel da Costa, concedendo ao justíssimo doutor Jorge Eduardo Guarilha de Médici, a medalha Cidade Duque Caxias. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 580, barra 2023, da excelentíssima senhora vereadora Michel Alexandre Gervasio, concedendo ao justíssimo senhor José Eduardo de Souza Pratis, a medalha Mérito Empreendedor Getúlio Gonçalves. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram quem queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 582, barra 2023, do excelentíssimo senhor vereador Alex Francisco Cunhalves, concedendo ao justíssimo senhor Ernesto Balbino da Silva, a medalha de honra ao mérito desportista. A matéria encontra-se em discussão. Não haveram o que queira discutir, a matéria encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A pedido do vereador Alex da Juliana, todas as matérias estão em segunda discussão. Não haveram o que queira discutir, as matérias encontram-se em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não haverá nada a tratar, está encerrado a sessão. Um bom dia a todos.